Olha o Cláudio Leia Juliana Alcimba O boneco desgastado que eu botei nessa semana Botei doido virado, tô salivando por cana Bebei um jumento da fazenda abandonada Deu uma suor no cu, desculampei a namorada Virei quarenta, me salvei quatorze bufete Botei duas galinhas, botei meu canivete Deu dedo pra viatura, logo virou notícia Ladão de jumento que não respeita polido Eu vou botar boneco, eu vou botar boneco Bebe cana, chega quando me monta no meu jumento Eu vou botar boneco, eu vou botar boneco Bebe cana, chega quando me monta Poléga, eu vou poléga, eu vou poléga Eu vou botar boneco, bebe cana, monta no meu jumento Eu vou botar boneco, eu vou botar Bebe cana, chega quando me monta no meu jumento Bebe cana, chega quando me monta no meu jumento Poléga, poléga, eu vou 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 pol Eita, porração Toca, Jordi Olha o swing Managão, panagão, 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 panagão Eu vou botar, bebê, bebê, cana e montar Eu vou botar boneco, eu vou botar Bebê, 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 cana, chicago, não vim mudar Eu já falei que eu vou botar boneco, eu já falei que eu vou botar boneco Bebê, cana e montar no meu jumento Eu vou botar boneco, eu vou botar, eu vou botar Bebê, cana e montar no meu jumento Bora, equipe, J.J.S.U. Bruno C.D. de Jurema Norte Pincel vivo no forró Uma da varedinha mais sabor Planelzinho, gostadora, Rio Negro também tá aí Lava Java Avenida Bora, parque, Zé Galbino Equipe, Zé Galbino é moral Meu padrão Jairo 3A Alinhamento Pra toda, faqueira, mas do Brasil Pô, dá pra fuder Olha, são três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Porro, faqueja de rapariga São três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Porro, faqueja de rapariga Moral de escola acertando, mudando o que, J. Diego, som de morada nova, que é babo Olha, não posso ver uma festa que eu vou entrando Não posso ver um leito, vou me embriagando Não posso ver uma boca que eu vou beijando E já são quase 30 anos nesse ramo Chegou o fim de semana, eu entro no meu carro O engatou o repopo, o selo, o meu cavalo E bagaceira, bagaceira começou É, hoje ganhei o tempo Olha, são três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Porro, faqueja de rapariga São três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Porro, faqueja de rapariga Olha, são três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Porro, faqueja de rapariga São três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Porro, bota pra fuder Olha, não posso ver uma pecha que eu vou entrando Não posso ver um lito, vou me embriagando Não posso ver uma boca que eu vou beijando E já são quase trinta anos de ramo Chegou fim de semana, eu entro no meu carro O encarto, o rebote, o selo, o meu cavalo É sexta-feira, a bagaceira começou É hoje que eu vivo Olha, são três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Fogar, paquilidade e rapariga Trinta de coises no mundo que eu não largo nessa vida Paquilidade e rapa Olha, são três coisas no mundo que eu não largo, não largo, não largo nessa vida Olha, fora, olha o que? Olha, são três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Forró, olha a banda que toca, forró Fora meu saudoso, pão lindo aço Adorava a vaquejada Olha, são três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Forró, vaquejada e rapariga São três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Forró, olha, são três coisas no mundo que eu não largo, largo, largo nessa vida São três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Forró, vaquejada e rapariga Jorrrrrr O do Icici Matos Ora, Regi, CD Bota pra fuder Churrascaria, pedrinhas também Eita, porra, são seguro pique Black CDs Do Olds CD Bruno Souza, cabeça ou val Olha a banda que toca, forró, nega Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu coberto Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gordoso com rola bandido dizendo Não para, não para Tô gemendo com rola manhos pedindo pra mim pra tapar na sua cara Tô com saudade de te deixar louca Me beija sua boca Me beija sua boca e me beija sua boca e matar a ladrão Espelhado Espelhado, nós dois do lado É puxão de cabelo É tapa na grava Pique sua boca e me beija sua boca e matar a ladrão Ora, Diego Odeiroz Boca pra descer Diego Betts O Olds Oh baby, o cheiro tá grudado no meu corpo Tu não me sai da mente, não Pronto aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com rola bandido Dizendo não para, não para Tô gemendo com rola manhoso pedindo pra mim Eu tô com saudade de te deixar louca Me beijar sua boca e matar Espelhado, nóis dois suado É puxão de cabelo, é tapa na cara Eu tô com saudade de te deixar louca Me beijar sua boca e chamar de safada Espelhada, nóis dois suado É puxão de cabelo, é tapa na rava Eu tô com saudade de te deixar louca Me beijar sua boca e chamar de safada Espelhado, nóis dois suado É puxão de cabelo, é tapa na rava Eu tô com saudade de te deixar louca Me beijar sua boca e chamar de safada Espelhado, nóis dois suado É puxão de cabelo, é tapa na rava Bruno Souza O pedequeba do forró Eita, toca Jardim E botão pra fuder Regis, CD, CD, CD Eita, forroção Albiçou de Paraba com a gente O modificador, a caixa do meu patrão de van Esse é moral Lá no Camarote eu tô bebendo a vontade Lá no Camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Lá no Camarote eu tô bebendo a vontade Lá no Camarote eu tô bebendo a vontade Lá no Camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Tu tá cachorro, tu tá malvado Vou sentando pros amigos que cantam pros aliados Tu tá cachorro, tu tá cachorro, tu tá cachorro Vou sentando pros amigos que cantam pros aliados Vou sentando pros amigos que cantam pros aliados Que cantam pros amigos Lá no Camarote eu tô bebendo a vontade 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 Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Lá no Camarote eu tô bebendo a vontade Lá no Camarote eu tô bebendo a vontade Lá no Camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade 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 Luta cachorro, luta malvado Eu vou sentando pros amigos, ligando pros aliados Sentando pros amigos, ligando pros aliados Ligando pros amigos, sentando pros aliados Load CDs, black CDs Pizzeria top de que será também Bora Jada aí, Gossão Tiago Lá do Parque de Tiago, agora eu sou em Matembro Lava Jato, a bebida Bora seu cinto do queijo Aí, teu design Lava Jato, a bebida Lá do Montese Mãozinha CD É isso, o Nath Cromo Estonimor Rafael Almeida, o Eire Lucas Bora bau, 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 bau Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração E quando ela vir, eu dou logo a atenção, né bebê Eu mando logo a localização E hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Vem, eu sou o seu esquema preferido E ela deixa a balada as amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Vem, eu sou o seu esquema preferido Bota pra fuder Bolerilson, da Norte Cromo Fiz do Nibora Rainer Lucas Rafael Pega, tamo junto Bambam Orlando, bolo e doce Vem, já tá ver rir, ela já tá falando Vem, tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração E quando ela liga, eu dou logo a atenção, né bebê Eu mando logo a localização E hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Vem, eu sou o seu esquema preferido E ela deixa a balada as amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Vem, eu sou o seu esquema preferido E ela deixa a balada as amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque o Guiouzou, você visca é meu preferido O Guiouzou Meu patrão Raul, votação pra dar valeu Diego Sondi, morado nova Pizzaria top de Liberto Norte Pizzaria top de Kixeré Israel Norato de Kix, meu patrão Onde que xeré Onde é Sondi, trairim com a gente Alberita Agilis Energia solar tem que ser com Alberita Agilis Moriago Mix e a turma da Nobre Representações Já separei a parte dela E também da gasolina Aquele motel 5 estrela Fazendo farra na piscina E já separei a parte dela E também da gasolina Aquele motel 5 estrela Fazendo farra na piscina Olha que meu pai já sabe Que eu gastei a grana da faculdade E meu pai já sabe Que a mesada que eu gastei foi pra maldade E ela é garota de programa E isso é o meu desespero Ela é garota de programa E só me ama quando eu tenho dinheiro E ela é garota de programa E só me ama quando eu tenho dinheiro Ela é garota de programa Bruno Sousa Bota o mafudeu Back motos Golf sem destino Golf brote tudo Senta rapariga show Já separei dinheiro dela E também da gasolina Aquele motel 5 estrela Fazendo farra na piscina E meu pai já sabe E meu pai já sabe Que eu gastei a grana da faculdade E meu pai já sabe Que eu gastei foi pra maldade Olha que ela é garota De programa E isso é o meu desespero Ela é garota Toca Jordi Olha que ela é garota De programa E isso é Baila o meu desespero Dando o kit E as carinhas pedrinhas E só me ama quando eu tenho dinheiro Black CDs Para bag motos Nobre representações Tudo isso e simoto Olha que ela é garota De programa E isso é O meu desespero Ela é garota De programa E só me ama Lava Jato Avenida Melhor do Vale De programa E isso é O meu desespero Ela é garota De programa E só me ama Quando eu tenho dinheiro Bora Bruno O CD de Jurema do Norte Achou Waltz Com a Sertão Meu patrão Alves Três Aleamento Ameita aí Fólica Eita Regis CDs Diego Sonde Morada Mapa E aí Como vai ser Agora não vai ter que sonhar Vou levar uma cachaça Se decidir beber Juliana Juliana Que banda é essa Juliana? É a banda que toca forró Cláudio Ney Juliana A banda que toca forró Bora o pipiu Achei que eu bebia bem Mas estava errado Envolvei com a mulher Que bebe dobrado Não aguentei o embalo Ela não tira o copo na mão Cachaça é no cargalo Pra mim não dá não Mulher toma decisão Toma decisão O vai morrer de cirrose Cachaça nem água não Mulher toma decisão Toma decisão O vai morrer de cirrose E aí Qual vai ser Agora tu vai ter que sonhar Vou levar uma cachaça Se decidir beber E aí Qual vai ser Agora tu vai ter que sonhar Vou levar uma cachaça Você tem duas opções A mão na unidão Se é feliz ao meu lado Vou morrer Ai pipiu A mão na unidão Meu amigo Denis E a pipi também tá aqui hoje Danielzinho construtora do Rio Negro Achei que eu vivia bem Mas estava errado Envolvei com a mulher Que bebe dobrado Não aguentei o embalo Era no tiro Copo na mão Cachaça é no cargalo Pra mim não dá não Mulher toma decisão Toma decisão O vai morrer de cirrose Cachaça nem água não Mulher toma decisão Toma decisão O vai morrer de cirrose E aí Qual vai ser Agora tu vai ter que sonhar Vou levar uma cachaça Se decidir beber E aí Qual vai ser Agora tu vai ter que sonhar Vou levar uma cachaça Você tem duas opções A mão na unidão Se é feliz ao meu lado Vou beber de solidão E duas opções A mão na unidão Gil cantou Vai Gil Estourado Coragem no patrão Meu parceiro das antigas aí Que é estourado Ah ladrão Eita porra Isso é Cláudio Ney O mundo pra girar Tenho casa na família Fazendo e boiá Francisco Queijo Isso é a banda Que toca forró Ele e o sorte Olha o que é porra aí Oi nega Fazia jogo pra mamãe e papai Numa casinha Jão de barro no interior Meu automóvel Era um cavalo bravo Pedindo um misangado Que o amor deixou Fui em coragem Foi pra capital Pra vencer a vida Com o meu talento Lá eu cantava Até por um real E fechado aniversário Eu paro em casamento Mas meu dia chegou Oh, oh, oh Olha que eu estourei no forró Cantando vaguejada O mundo pra girar Tenho casa na família Fazendo e boiada Estourei no forró Cantando vaguejada O mundo pra girar Tenho casa na família Fazendo e boiada Por isso que eu digo Que a banda que toca porró Chegou Fora Neto Jaguarim Me dá sexta básica Show Fazia jogo pra mamãe e papai Numa casinha Jão de barro no interior Olha meu parceiro Cícero Ah, ladrão Vim o amor deixou Vim em coragem Foi pra capital Pra vencer na vida Com o meu talento Lá eu cantava Até por um real E fechado aniversário Baro em casamento Mas meu dia chegou Olha que eu estourei no forró Cantando vaguejada O mundo pra girar Tenho casa na família Fazendo e boiada Estourei no forró Estourei no forró Cantando vaguejada O mundo pra girar Tenho casa na família Fazendo e boiada Olha que eu estourei no forró Olha que eu estourei no forró Cantando vaguejada O mundo pra girar Tem casa na família Fazendo e boiada Isso é a banda que toca forró, nega Mãozinha cd do Piauí Bora meu padrão Gil Cantor Meu parceiro Bota mais um Olha que eu estou invocado Com essa danada Do lado do gerador Ela está jogando o passo Estou sem malícia Daquele jeitão Fui se bater de frente Bota mais um E eu estou invocado Com essa danada Do lado do gerador Ela está jogando o passo Estou sem malícia Daquele jeitão Fui se bater de frente E vai ter um jogão Me desce Delisando Subutilizando Pra te provocar Eu faço tudo te olhando Desutilizando Subutilizando E pra te provocar Eu faço tudo te olhando Olha que eu desutilizando O destino Só pra te provocar Eu faço tudo te olhando Desutilizando Subutilizando Pra te provocar Eu faço tudo te olhando Olha aqui eu tô invocado com essa danada do lado do gerador Ela tá jogando fácil, tô sem malícia daquele jeitão E se bater de frente vai ser um jogão Eu tô invocado com essa danada do lado do gerador Ela tá jogando fácil, tô sem malícia daquele jeitão E se bater de frente vai ser um jogão E desutilizando, subutilizando Pra te provocar eu faço tudo te olhando Desutilizando, subutilizando Pra te provocar eu faço tudo te olhando Olha aqui desutilizando, desutilizando Só pra te provocar eu faço tudo te olhando E desutilizando, subutilizando Só pra te provocar, bota a balasca Isso é o Amorapic, xeré, só tô junto, parceiro Turma do Passante Arrojadinho Olha aqui desutilizando, subutilizando Eu sou bonito Só pra te provocar, basto te olhando O Abajato Top Brilho, meu patrão Paulinho Pizzaria Top Limoeiro e Pizzaria Top de Quixené Valdisco da Caçula Açaí do Negão de Taitiga Vem que vem ser Galdino Gaises do Gordinho Dere que é acessório do Gordinho Vem que vem ser Gordinho E mais tem uma coisa que não pode faltar Vem que tem que ter voz, se não tiver pode parar Fala que tem pegada Doce da vontade, papai do paredão Que sinta esse grau Mas tem uma coisa que não pode faltar Mas não tem que ter paz se não tiver Fala que tem pegada, que a banda é swingada Swing de gaga, eu não ouvi foi nada Fala que tem pegada, que a banda é swingada Swing de gaga, eu não ouvi Fala que tem pegada, que a banda é swingada Swing de gaga, eu não ouvi foi nada Fala que tem pegada, os beberem e eles se rebramam E fala que tem pegada, que a banda é swingada Swing de gaga, eu não ouvi foi nada Fala que tem pegada, que a banda é swingada Fala que tem pegada, que a banda é swingada Fala que tem pegada, que a banda é swingada Eu não ouvi, para falar, para falar, para falar Que tem pegada, que tem pegada, que tem pegada Fala que tem pegada, que a banda é swingada Olha a sua wiki de gogó, eu não aviso aí, né? Bora matar a saudade, meu sofá Bora, Jordi Consuleteria, Lice e Ré Bora, meu patrão, Márcio Turma da Beli, Ré Pato Negão, meu patrão negão, cadê você? Bota mais um, Vipô Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando, vai, vai E senta concentrada, e fica concentrada Sei que senta concentrada, e fica concentrada Sei que senta concentrada, e fica concentrada Sei que senta concentrada, e fica Eu tô trabalhando com o copo na mão, ela trabalhando, chamando a atenção Tô trabalhando com o copo na mão, ela trabalhando Eu tô no bailão com o copo na mão Eu tô de longe olhando o que ela faz com a rama Eu tô de longe olhando, vai E senta concentrada, fica concentrada Sei que senta, vai mulher, vai mulher, vai mulher Sei que senta concentrada, fica concentrada Sei que senta concentrada, fica Eu tô do relau com o copo na mão , ela tá bailando aFlama Eu tô do bailão com o copo na mão , ela tá bailando chamando aідição Ela joga e pressiona no bailão Até o chão, até o chão, até o chão E senta concentrada, fica concentrada Sei que senta joined, fica concentrada Açaí do Negão de Taiti Alô Chiquinho do Estanco, um abraço é velho Pizzaria Top Limoeiro Parque Santiago da Oração em novembro E Pizzaria Top Quixeré Israel Honorato, meu patrão de Quixeré, tamo junto Você me pediu pra te esquecer Mas agora disse a Deus Nosso amor chegou ao fim E não, eu não consigo acreditar E você no que me amou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Me esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Não sei sofrer por você Não te quero E me deixando assim Vem, não me diz que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Recorde o Ney falando de amor Você me pediu pra te esquecer Mas agora disse a Deus Nosso amor chegou ao fim Nosso amor chegou ao fim Deixando assim Não me amou como eu te amei Pizzaria Top Limoeiro Pizzaria Top Limoeiro Tá apaixonado? 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 E babaca E babaca E fica cinco minutos no celular A banda que toca Forró chegou Tá apaixonado, babaca, tá apaixonado E vinga cinco minutinhos com o celular, dela que passa Cinco minutinhos com o celular Tá apaixonado, babaca, tá apaixonado Vinga cinco minutinhos com o celular, dela que passa Falou pro golzinho, tem da ré Ela já falou e mandou isso na hora E ela já falou e mandou isso na hora Que vai chifrar, 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 chifrar Ela cansou de 100 anos e agora vai enganar o namorado Vai, agora ela vai se vingar, vai chifrar, 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 chifrar Sem parar Tá apaixonado Tá apaixonado Vinga cinco minutinhos com o celular, dela que passa Cinco minutinhos com o celular, dela que passa Tá apaixonado Tá apaixonado, aí o John Vinga cinco minutinhos com o celular, dela que passa Vinga cinco minutinhos com o celular, dela que passa Vinga cinco minutinhos com o celular, dela que passa Financiei a nossa casa em trezentos e sessenta meses E hoje ela foi embora, amigo, pense no foguete Só me enganou e me iludiu, pegou meu cartão Bem que me avisaram que não ia durar, não Me apaixonei pela rapariga, que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada, que foi embora e deixou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga, que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada, que foi embora e deixou o boleto da casa Financiei a nossa casa em trezentos e sessenta meses E hoje ela foi embora, amigo, pense no foguete Só me enganou e me iludiu, pegou meu cartão Bem que me avisaram que não ia durar, não Que sabe de... Me apaixonei pela rapariga, que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada, que foi embora e deixou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga, que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada, que foi embora e deixou o boleto da casa Eita, porrazão! Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e deixou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou o boleto da casa E no áudio tem ele Bora Jordi Lilo Maia, Forrozeiro Dudo Ele é Nilson da Alca de São Paulo Alberida, Ágil e Solar Dereck, Acessório do Gote Raul da Lotação, Praia e Baleia Eita, Forrozeiro Bora Tiagão, J.M. Veículo De novo, de novo Eita, Jordi Bora, Bruno Sons, é cachorro Olha o foco Olha que eu vou tocar mais uma pra quem gosta do solinho Vou tocar mais uma pra quem gosta do solinho Quem vive preço Bora, Dom Francisca da Casa da Frente Obrigado pela água Vou tocar mais uma pra quem gosta do solinho Quem vive preço da gaiola é passarinho Quem vive preço Eu vou botar, vou botar meu passarinho Eu vou botar, vou botar Eu vou botar, vou botar meu passarinho Eu vou botar, vou botar Vem dançar com o Glau Junior e vem fazer enlouquecer Dança envolvendo, quero ver você Vem dançar com o Glau Junior e vem fazer Vem dançar envolvendo, quero ver Eu vou botar, vou botar meu passarinho Eu vou botar, vou botar Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar O chupol e o chupol Bora Felipe Russo Do Dois Cicematos De novo, de novo o som Alto e som de paraba com a gente Toma o palio nervosinho Vem cá Jardim Lori Kids Olha que eu vou tocar mais uma pra quem gostou do Olha que eu vou tocar mais uma Churrascaria Pedrinhas também Preço na vaga Flexerês Que vive em preço na gaiola Olha que eu vou tocar mais uma pra quem gosta do Eu vou tocar mais uma pra quem gosta do Quem vive em preço na gaiola é passarinho Quem vive em preço Swing Vem dançar com o Cláudio Ney Vem fazer enlouquecer Só dança envolvendo Vou ver você fazer Vem dançar com o Cláudio Ney Fazer enlouquecer Dança envolvendo Quero ver Eu vou dançar Eu vou dançar Eu vou dançar Eu vou botar meu passarinho pra voar Vem dançar com o Cláudio Ney Eu vou dançar com o Cláudio Ney Vem dançar com o Cláudio Ney Vem dançar com o Cláudio Ney Isso é a banda que toca forró Eles são aliamentos Hoje um beijo e eu não vivo no forró Mais uma vez que tá o forró Vai na forró Aqui só pra essa manhã ser o dia Amanhã ser o dia Senão não tem valor Vai na forró Aqui só pra essa manhã ser o dia Amanhã ser o dia Senão não tem valor Vem meu amigo Eu nada do amigo Vem viado Vou na quadra do pitota De manhã eu vou chichado Me mandaram tocar forró Se liga Olha o chichu no meu ouvido De quem ama Quem não quer Quem é que não gosta De quem não acha bom E é no chote do sereno Pra gente calma E as meninas chamam No chote pra comer batom Bora, Ricardo, promoção! Olha pra comer batom É pra comer batom Olha com todo esse forró E vou comer batom É pra comer batom Seu barra pariga Olha com todo Na quadra do pitota Olha pra comer batom É pra comer E a galera tá dançando Volta pra comer batom Vai comer batom É pra comer Eu tô nesse forró Vou comer batom Oriago Mixe A turma da dobre Representações Domingos Domingos, Zé Já de rua Tamo junto Vem que tá forró Bora de lei Vai com o peixe Por isso que eu digo Que a foda é que toca forró Toma também do golfe Pra ser tudo Toma da falica Aí eu vou cantar assim Olha que é nós É nós É nós É nós É nós É nós Isso é foda Olha que é nós É nós É nós Depois É nóis, é nóis, é nóis, é nóis É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis Chaca na butaca, chaca, chaca, chaca na butaca Chaca, 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 chaca na butaca Veio na medida e gra Perdida a cerâmica Veio na medida e como diz o ditado E quem tá fora quer seu moço Me segura sua novia e que meu carro anda Sou, sou assim desde pequeno O pecado tá na caixa Devorou o marrelo É Cláudio, Ney e Juliana Só não chaca, 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 chaca Todo mundo dança nem que não queira Bora, Gil, cantou, ladrão E a galera dança, Gil Eu disse Marieta só tem cara de santa A Marieta não se aquieta com ninguém O que ninguém tem, o pipinho tem Olha aqui Marieta A banda que toca forró Cláudio Meio e Juliana Alvivo Olha o que é forró Vai lá que trepa, trepa, trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa E não perde pra ninguém Trepa, trepa E aí Vem no pé, pô Vem no pé, tive pra E eu disse mora no México O melão México Bora no bole, ela vole bem Porque ninguém tem, o Marieta tem Ela só se aquieta quando trepa com alguém E aí galera, vai até o chão, até o chão Vai lá que trepa neva, trepa, 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 trepa E não me treta, não me treta, não me treta Vim no pé de barro, hein Vai lá que trepa neva, trepa, 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 trepa E não pede pra Olha que trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Eu disse, Marieta só tem cara de santa E ninguém tem, Marieta tem Ela só se aqueda, já não trepa Eu disse, Marieta só tem cara de santa E a Marieta não se aqueda, já não trepou ninguém Porque ninguém tem, Marieta Ela só se aqueda A mulher endoidou, a mulher endoidou Trepa, trepa, trepa Puxa o fone e o chão Aqui no meu tempo do Bota pra Moê, João Bandeira Júnior A gente fazia mais ou menos assim no meio do mundo Olha que liga o paredão Quando me denunciaram, vai a prebozada Dizia, para de tocar Porque os homens vem aí Para de tocar Vem a galera, vem Para de tocar Para de tocar Para de tocar Vem a galera Olha que liga o paredão E bota pra torar Olha que a gente foi vinte mil Nem o real, pode tocar Liga o paredão Que a gente foi vinte mil Nem o real Olha que liga, 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 liga Olha que bota pra torar 我跟你 Eita, que é do meu tempo do porta pra moer Olha que liga o paredão, bota pra adorar Eita, que é do meu tempo do porta pra moer Olha que liga o paredão, bota pra adorar Olha que liga o paredão, bota pra adorar Olha que liga o paredão, bota pra adorar Vale a quarenta corneta, doloz e subum Quarenta bateria, meu carro tava no chão Quarenta corneta, doloz e subum Quarenta bateria, meu carro tava no chão Contei minha moçada, eu deixei até E me diverti Quando me denunciaram, vai a pleboizada Para de tocar Que eu sou bem aí Vem a galera, vem, para de tocar Para de tocar, para de tocar Vem a galera, vem aqui, liga, 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 liga Olha aqui, bota pra tourar Fazendo 20 mil, tem a real Olha aqui, liga, 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 liga Olha aqui, liga, o faredão, bota pra tourar O Tzu, puxa esse fone, o Tzu Bora, Márcio, pós-peteria, Lice Ré Lice Ré, Lice Ré E eu virava a cara quando quer fazer amor Ai, 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 essa mulher me apreveia O ponteiro desce, só dá seis e meia Vai, ela briga Bora, palha, 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 palha É só de imaginar E ele marca meio-dia É tanto, sobe e desce E sobe e desce na rua Vai, ela briga, palha, para eu virar Guardando nobody to se... Come cá lugares de repente, né Quem gosta de repente, olha commands de repente, numa e assunto Vem cá ongoing... E目 � haltar Ponteiro desce, ponteiro desce E ocorre através de repente Na vidaGood E eu virava cara quando quer fazer amor Ai, 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 essa mulher é minha berreria Com o ponteiro desce, só dá seis de pia Aí ela briga, tanta baixaria Pensa que na roxa dá uma agonia Saiu pra rua, vou pra putaria Olha como era o forró E ele marca meu dia Eita, balançado o forró E tanto sobe e desce Eu já falei que é tanto, tanto, tanto É tanto, sobe e desce Suí E na rua ponteiro sobe e gaza Olha como é tanto, sobe e desce Olha como é tanto, sobe e desce Quando eu virava cara quando quer fazer Ai, 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 essa mulher é minha berreria Com o ponteiro desce Aí ela briga, tanta baixaria Pensa que na roxa dá uma agonia Saiu pra rua, vou pra putaria É só me imaginar Olha o forró que ela tem É tanto, sobe e desce E na rua, e na rua, e na rua, e na rua É tanto, sobe e desce Vim na rua, e na rua, e na rua Olha que é tanto, 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 tanto Olha que é tanto, sobe e desce Vim na rua ponteiro sobe e gaza Vai na rua, sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Vou pedir o quê? Eu vou ligar meu paredão Vou botar pra tora Se os homens me prender, o delegado vai soltar Vou ligar meu paredão Se os homens me prender, o delegado Eu vou ligar meu paredão Eu tô botando pra torar E se os homens me prender, eu vou torar Se os homens me prender, o delegado Cajei quase sem milho por causa de condição Comprei uma carrocinha, montei meu paredão Só ando com bastó, tomo whisky importado Por causa do meu som, eu tô na mídia Meu pai é delegado, meu irmão é promotor Juiz, advogado, eu também sou doutor Prova de lutaria e mulher só viciada No meu paredão O Cláudio nem tá estudado, eu vou ligar meu paredão Eu vou botando pra torar E se os homens me prender, o delegado Vai, o dedo, o dedo, o dedo, o dedo E se os homens me prender, o dedo, o dedo Eu vou botar meu paredão Eu vou, 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 eu vou botando pra torar Se os homens me prender, o delegado vai soltar Bruno Souza, o prostituto Bruno Souza, o pé de Guéba do forró Eu vou, 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 eu vou